Luiz Antônio é produtor rural e com frequência utiliza inseticidas e herbicidas. Mas este tipo de produto é tóxico e as embalagens precisam ser manuseadas com cuidado e descartadas com segurança. Como ele não tinha para onde levar, os recipientes estavam se acumulando neste quartinho. Foi quando ficou sabendo da coleta itinerante de embalagens de agrotóxicos. Isso é uma oportunidade muito bacana para nós aqui na roça, que a gente não tem aonde colocar, aonde descartar eles. E tendo essa oportunidade de estar vindo reciclar ele, para nós é muito bom, porque já não está tendo nem lugar de pôr. Há tantos anos já guardado, segurando esse produto que não tem utilidade para nós mais. E hoje vai ser um descarte adequado, né, Sérgio? A questão da queima que alguns teimam em fazer, a queima vai gerar um resíduo. Primeiro, nós vamos ter uma questão de gerar uma cinza. Essa cinza é altamente tóxica, ela pode ter dioxina, furanos e outros materiais tóxicos, além dos gases da queima. Então, esse material tóxico no meio ambiente, ele vai impactar na qualidade da água, porque as chuvas vão carregar essa cinza para os corpos d'água, que alimentam pessoas, que descedentam animais. Esta foi a primeira vez que Arcos recebeu a coleta itinerante. Vários produtores rurais da cidade participaram da ação, que tem apoio da Ademafre, Associação de Defesa do Meio Ambiente de Formiga. Nós estamos fazendo os recebimentos itinerantes em várias cidades aqui da região central de Minas, né. E hoje foi a vez de Arcos. Graças a Deus, nós fizemos aí um ótimo recebimento, né, e estamos chegando ao resultado esperado. Olha só a quantidade de embalagens que foram recolhidas em apenas um dia. Daqui, este material segue para Ademafre e depois para uma empresa de São Sebastião do Paraíso. No dia a dia, o ideal é fazer a triplice lavagem, utilizar a embalagem de imediato, fazer as três lavagens, porque vai tirar todo aquele material residual de dentro da embalagem, vai facilitar o processo, vai eliminar as possibilidades, diminuir as possibilidades de contaminação e vai facilitar, quando for fazer essa logística reversa, de levar para os centros de reciclagens. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.